Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior onde eu faxinei a sala e o meu quarto. Hoje eu vou pra copa e a cozinha e vou gravar tudinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também me acompanha no Instagram, tá bom? Então bora lá! Minha gente, essa mesa ela está em estado de calamidade. Olha isso! Tem muita coisa que eu trouxe da sala, né? Quem assistiu o vídeo passado viu que foi faxina na sala. E muita coisa da sala eu trouxe pra cá, ó. Comi toda essa tranqueira que estava aqui em cima daquela mesa que eu boto no computador. Mas, né, também tem muita bagunça, minhas helicórdia. Vou começar agora a organizar aqui, então vem comigo. Música Tchau 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 Bom meus amores Ficou assim ó A copa É Eu queria tirar aquele armário dali Porém ó gente ó Essa parede aí tem tomada né Pra eu utilizar a air fry Ligar a sandra e chiro O micro-ondas E essa parede aqui ó Não tem tomada Minha esposa ainda vai colocar Porque eu tô pedindo já faz tempo Mas E eletricista ele viu Mas ele vai colocar em breve Ainda tá a cesta básica Que é pra fazer a entrega Ainda não fui levar E é isso, gente, ficou assim, tá? Agora eu vou passar só um paninho aqui no chão Pra depois partir lá pra cozinha Ainda tá a cesta básica 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 Tá? Pra ficar mais organizado Tá tudo ali em cima do armário Uma bagunça Agora eu vou continuar Tirando as coisas aí, ó Pra dar uma organização Ainda tá a cesta básica Pra dar uma organização Ainda tá a cesta básica 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 E eu preciso lavar E eu preciso lavar essa loucinha Guardar aquelas Pimpar a prateleira Então isso eu vou fazer Depois do almoço, tá? Então eu já volto aqui com vocês Meus amores Tomei um banho Porque eu não tava aguentando Que calor Meu filho já tá aqui Colocando a mostelha Colocando o de menino também Vou colocar o meu Do jogo do agora Bom dia, querida Bom dia Bom dia não, né? Boa tarde Acordou Meu dia Tomei um banho Gente, que eu tava, né? Ficou muito calor Que eu faxinei a sala O meu quarto A copa E vocês viram, né? Que eu tava Eu tava Eu tava derretendo de calor Gente, meu filho distraído Olha o que ele fez Botou Gênio, gênio Botou queijo ralado Em cima do suco Dentro do suco Só que tá com a espuminha Do suco da cerola E consegue tirar Meu Deus do céu Pra meu almoço Pra dar o dos meninos Quer almoçar agora, Júlia? Eu coloco Eu peguei o beijo ralado Não, meu irmão Coloca no almoço O que é que eu vou fazer? Eu vou botar um fundo ali Branco, não sei o que Escuro Vou botar um contraste E o que o gelado Desce no suco Jesus Eu vou almoçar agora Eu vou almoçar agora Tô com fome Bom, meus amores Lavei aqui a loucinha Nem gravei pra vocês Porque Júlia estava com meu celular Gente Vou mostrar a Júlia pra vocês Essa criança Essa criança aqui Pega meu celular Pra me devolver Se eu já vim da causa Aí ficou faltando Guardar o macarrão Ali tem carne Na parte da depressão Botei aqui, ó Fritei o ovo Com esse cachorro Ainda sobrou aqui, ó E botei aqui pra amolecer Daqui a pouco eu vou limpar o fogão Vai lavar essas panelas Bom dia, meus amores Dia seguinte por aqui Cheguei agora do mercado Tô toda molhada Vim com a sombrinha Mas ainda me molhei um pouco Comprei umas coisinhas No mercadinho Aqui perto de casa Já mostro pra vocês Estou continuando o vlog Porque antes, gente Não consegui concluir tudo Lá na cozinha Ficou faltando a geladeira Pra limpar Mas eu vou limpar agora E hoje tá chovendo E os pedreiros vinham hoje, né Pra finalizar o reboco Mas, gente, chovendo, né Sem condições Então é isso Vou agora Botar as coisas ali na mesa Que comprei pra mostrar pra vocês E já Vou em seguida Limpar a geladeira, tá bom? Então vamos lá comigo Bom, amores Continuando aqui Peguei Biscoitinhos Chiclete Bostinha de prato Peguei uma latinha de milho E uma que é milho E evilha Vou fazer uma torta de sardinha Peguei esse negocinho aqui A gente tá bem baradinho R$50 Um de palito E um pra sal Quando a gente quiser colocar na mesa Queria que tivesse com a tampinha rosa Mas não tinha Banana Abacaxi Banana R$3,00 Abacaxi R$2,00 Peguei linguiça Aqui, ó Toscana Deu R$10,34 Isso aqui Saquinho pra lixo E fui no armazém Comprei esse chuveiro, gente Bem baratinho Porque daqui de casa De um dos banheiros A água veio tão forte, gente Que voou Foi tudo Parafuso pra tudo Ele estourou Aí meu esposo Colocou de volta Só que a água tá saindo por cima Tá muito ruim pra gente tomar banho Eu comprei um desse baratinho Enquanto meu esposo Não compra um melhorzinho Eu fui na casa De uma irmã da igreja E ela me deu, gente, ó Hortelanda Fulha miúda Eu vou plantar E me deu essas plantas Sai, Luna E me deu essas plantas aqui, ó Gente, que é muito linda Eu acho que ela é um tipo De uma suculenta E ela é muito linda Aí ela me deu um monte, ó Aí eu vou plantar E é isso, gente Agora vamos lá Limpar a geladeira Ó, minha gente A condição desse chuveiro Tá aberto ali em cima A água foi cair por cima Então vou tirar ele Inclusive tá bem sujinho, né Vou tirar ele E vou colocar esse aqui Por enquanto Enquanto meu esposo Vou comprar um desse aí Ou um melhorzinho que esse Ó como ele já tá, gente Toda amarrada ali, ó A mangueira Então vou tirar Vou botar esse Vamos ver se eu consigo Uhum Manda aí Júlia segurar o celular pra mim Essa Júlia vai ter que fechar O registro da água Tem que fechar o registro da água Puxa, eu não consigo A senhora não acha meio estranho Quando o Alfredo tinha colocado a pata Pensa gracinha Tá Se eu não acho meio estranho Quando o Alfredo É, bateu a pata lá Se eu não tô louco Quando o Alfredo não foi Foi, você viu? Eu achei muito até muito estranho Se ficar vazando Vai ter que colocar A fita tá de fundo Acho que não vai não Dá pra virar mais uma? Não Eu não tô Pois é Mas tô com vontade de colocar Uma fita de teflon Teflon Vou abrir aqui Vou abrir aqui pra ver Uhul Olha, gente Bem forte E não tá vazando Ai, que benção Graças a Deus Consegui E não tá vazando nada Lá no cantinho Tô dando tudo Tô comendo uma bolachinha aqui Creme crack Com queijo mussarela E já fui desocupando aqui Tá bem suja, gente Olha isso A verdura tá aqui Vou comprar tomate Ou sem tomate Coloquei as coisas tudo aqui, ó Agora eu vou preparar a misturinha Que é água Bicarbonato E um pouquinho de vinagre E vou passar aqui Pra ficar bem branquinho Bem limpo Bom, meus amores Coloquei água Um pouquinho de detergente Bicarbonato E vinagre E agora eu vou pegar Uma buchinha Vou passando aqui Peguei aqui a buchinha Vou passar essa Essa parte aqui Amarelinha, né Pra não arranhar O vidro Além de limpar A gente vai tirar qualquer odor Que tiver na geladeira, tá O bicarbonato é maravilhoso I'm waiting at the doorstep I'm finally home I haven't gone for too long I'm standing here a while Just to take it all in Rádios playing Rádios playing Our song And then you're still there Smiling at me There's so many times Olha, minha gente Olha, minha gente Como tá limpinha Branquinha Agora eu vou lavar Isso aqui Essas peças aqui Que tão muito sujas Não vou passar buchinha Não vou lavar mesmo Debaixo da água Que tá muito suja Essa misturinha Top, minha gente Faça que vocês vão amar Fica muito limpinha E tira qualquer odor Que tiver, sabe Na geladeira Either one or you Waiting at the doorstep Finally home I haven't gone for too long Standing here a while Just to take it all in Rádios playing The sound It is true If only I could do one thing I'll be with you It is true Baby, how I need the Meus amores Finalizei aqui Essa parte Agora eu vou pôr freezer em cima E depois eu vou passar Só um paninho úmido Por fora Aqui por fora Só tá poeirinha mesmo Bem rapidinho Bom, amores Limpei ela toda por fora Toda limpinha E aqui no freezer Tá assim, ó Graças a Deus Finalizei If only if only I could do one thing I'll be with you E é isso.